Música de introdução Fala ai galeria do youtube, aqui quem esta falando é Maxionis para mais um tutorial em nosso canal Bom, e hoje eu vou estar passando uma dica muito importante para vocês, tá? É como evitar receber e-mail de estranho a partir de contatos do Google Plus e do Gmail Recentemente o Google lançou esse novo recurso que permite aos usuários do Google Plus e do Gmail Enviar mensagem para seus contatos, mesmo sem ter o endereço de e-mail A notícia aí girou polêmica na web e não agradou muito aos usuários preocupados com a privacidade Se você é um deles e que não gostou da notícia aí, saiba agora como desativar esta função Vamos lá ao tutorial Faça login aí na sua conta do Gmail Clique aqui nessa chavinha Vá até configurações Espere e carregar Deixe aqui marcado na aba geral mesmo Vá descendo aí até chegar aqui A opção enviar e-mails via Google Plus Tá? E por padrão, ele já vem selecionado aí esta opção Tá? Qualquer pessoa do Google Plus Tá? Então você vai clicar aqui e marcar aqui círculos Tá? Ou então círculos estendidos que são contatos personalizados Aí você vai ter um pouco de trabalho a mais para estar escolhendo os contatos que você quer ou não Que você pode estar recebendo e-mails aí Tá? E se você não quer ter esse trabalho Pode estar deixando aqui em círculos Ou então em ninguém Tá? Não está deixando aqui em círculos mesmo Aí você desce aí até o último E clique aqui Salvar alterações Ele vai salvar E prontinho Tá? Agora você está livre aí Para não receber mais mensagens abusivas Ou então até mesmo o vírus aí também, né? Essa dica foi muito importante Espero que ajude a vocês aí Tá? Na privacidade aí do Google Plus E do Gmail Tá? Obrigado e até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus